Gente, apesar dos protestos de tom político e críticas também, a FIFA teve um faturamento recorde com a Copa do Mundo no Catar, viu? Quem chega com os detalhes pra gente agora é a nossa correspondente em Nova Iorque, a Mariana Janjá, como Mari, uma boa tarde pra você, muito bem-vinda. FIFA no fim das contas que, desde quando anunciou a Copa do Mundo no Catar, a gente acompanhou diversos protestos, protestos que aconteceram inclusive durante a Copa do Mundo, mesmo assim, isso não impediu que a Copa do Mundo fosse um sucesso, é isso? Bem-vinda. Sucesso, é isso? Bem-vinda. Sucesso, Mari, muito obrigada. Pois é, olha, 7,5 bilhões de dólares em receitas de acordos comerciais ligados à Copa do Mundo deste ano no Catar. Isso que, como você disse, né, Muriel, as críticas já começaram lá em 2010, quando a FIFA anunciou que a próxima Copa seria no Catar. Muita pressão de ativistas sobre anunciantes pra que os anunciantes boicotassem essa Copa por causa do histórico, claro, de desrespeito aos direitos humanos do Catar, mas, mesmo assim, a Copa registrou esse recorde, então 7,5 bilhões de dólares em receitas de acordos comerciais, o que representa 1 bilhão de dólares a mais do que a última Copa do Mundo em 2018. E o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, disse que espera uma receita ainda maior pra próxima edição da Copa do Mundo, uma receita de 11 bilhões de dólares. Agora, o que aconteceu, Muriel? Mesmo com todos esses protestos, as empresas maiores, as grandes marcas, então Coca-Cola, Adidas, Visa, continuaram, resolveram seguir em frente e continuaram patrocinando o evento. Não é só isso. Outros jogadores, também jogadores que viraram marcas, né, tipo David Beckham, Cafu, enfim, vários desses jogadores aceitaram ser embaixadores da Copa também. Então, tudo isso ajudou a levantar o evento. E, como se não bastasse, há também o patrocínio de outras empresas que não estão aqui no eixo América do Norte, Europa. Empresas ali que têm sede na China, que têm sede no próprio Catar, então a Wanda, né, um conglomerado chinês, também a Catar Airways, Catar Energy. É, cada vez mais a FIFA aposta nessas empresas que estão fora nesse eixo da América do Norte, Europa, e são empresas que estão em lugares em que, é claro, é muito mais difícil você fazer críticas de qualquer tipo, colocar pressão nos anunciantes, como as pessoas fizeram aqui nos Estados Unidos e em outros países também. Então, tudo isso contribuiu pra essa receita recorde. Agora, é importante a gente lembrar também que, com tudo isso, mesmo com os anunciantes, então, que seguiram em frente, a Copa, né, que aconteceu, claro, teve muita repercussão aí no mundo todo, todo mundo falando da Copa do Mundo, com tudo isso, a política não ficou de fora. Teve muito protesto, sim, se não teve protesto por parte de anunciante, por parte de marca, teve protesto por parte dos jogadores, por parte das autoridades, que foram até lá, protestos dentro e fora de campo, que mostraram, né, no fim das contas, Muri, que esporte e política se misturam, sim. De volta com você.